Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambl do WRKids Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Rindac Componentes. Atendendo pedidos, hoje vamos com conceitos básicos de linguagem C. A diferença fundamental entre as instruções Return e Break. Você sabe qual é a diferença? Vamos ver na aula de hoje. Já deixa o seu like, se inscreva, como sempre, considere ser membro também e acesse rindaccomponentes.com.br investindo em produtos, componentes para os seus projetos de eletrônica. Afinal, a Rindac tem seu DNA. Esse amor bacana pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje? Segura aí! A galera perguntou a diferença entre Break e Return e eu trago para você nesta aula básica de linguagem C. Se você quer se aprofundar na linguagem C, temos curso definitivo. Deixo o link na descrição. Também tem C++, C Sharp, tem Python. Então, tem vários cursos de linguagem de programação. Para você que gosta da área, veja aqui embaixo. Eu vou criar aqui uma variável local. E eu vou rodar um while enquanto esta variável for menor do que 10. E aí, vamos imprimir o conteúdo dela, utilizando o printf. Vou imprimir assim mesmo, o conteúdo I. Antes de rodar o software, eu vou incrementar o I para que ele complete a lógica. Portanto, eu rodo em loop, vou imprimindo o conteúdo de I que iniciou em 0. Quando esta condição for falsa, eu encerro o while e o programa termina. Então, o que vai acontecer nesta situação? Eu vou gerar os números de 0 a 9. Certinho. O I chegou em 9, imprimimos ele. Incremento o I, ele vai para 10. Então, esta condição é falsa. Eu encerro o while e encerro o programa. Se eu quiser interromper este laço, seguindo alguma condição, entra a instrução break. Então, posso verificar aqui. Se o I for igual a 5, break. Esta condição aqui não precisa ser falsa agora para que o laço encerre. Basta que o I chegue em 5. Break provoca o encerramento imediato do laço em que ele é executado. Então, veja que agora nós temos 0 a 4 impressos na tela. E perceba aqui a presença da frase de encerramento, que eu sempre coloco aqui para você ver que o programa terminou. End of program. Depois disso, ele espera um pressionário de teclado, cable hit, para encerrar de fato. Então, se eu pressionar aqui, o programa encerrou. Até aí, tudo certo. Tranquilo. O break também é utilizado junto com a instrução switch. Cada case na instrução switch acompanha um break, que é justamente para encerrar aquela execução. Então, o break o que é? Ele encerra a execução de um determinado laço, ou encerra um case na instrução switch. Qual a diferença se eu colocar um return aqui? Return. O return, ele provoca o retorno da função atual, que está sendo executada. Neste caso aqui, eu estou direto na função principal, na função main. Se o software encontra um return, só que aqui eu preciso colocar return zero, retornar um valor, porque é um inteiro, então ele espera o retorno de um valor, seja qual for. Se eu retorno um valor, a função encerra nesse instante. Então, diferentemente de break, que encerra um laço que está executando, o return encerra a função que está sendo executada. Então, ele vai recuperar níveis mais baixos de abstração, o processador recupera o program counter e segue a execução após a chamada da referida função, quando é uma função diferente da principal. Sendo a principal, estamos encerrando o programa, após encerrar a função principal. Então, olha o que acontece agora. Agora, eu imprimi os números de 1 a 4, realmente ele deu um return, e encerrou o laço, mas ele não encerrou apenas o laço de execução, ele encerrou a função inteira, porque não foi impresso aqui o end of program. Percebeu isso? Eu encerrei aqui o programa por completo. Então, essa é a diferença. É uma questão bem básica de linguagem C, mas atendendo pedidos eu trouxe, se você quer mais aulas de conteúdos básicos de C, com dicas rápidas assim, já posta aqui nos comentários, vá deixando suas dicas, que elas podem virar videoaulas aqui no canal. Ainda, eu quero mostrar para você justamente o nível mais baixo de abstração, e para isso eu peguei aqui o Micro C, Profor 8051, para os microcontroladores da família MCS51, e fiz o software bem semelhante aqui, só que eu utilizei o i local aqui como um signet char, e no while eu estou passando, ao invés de utilizar o printf, eu estou passando o valor de i para o port 3 do microcontrolador. Isso nós não vamos enxergar aqui, eu não vou utilizar o microcontrolador, porque o meu intuito é mostrar para você o assembly gerado. E eu peguei aqui o 8051, porque ele tem um assembly mais simples para você enxergar o que ocorre. Então, primeiro o caso de Break. Então, vamos ver o que acontece aqui. Compilando, eu venho aqui na opção Assembly, vi um Assembly, e este é o software em Assembly, gerado a partir deste software na linguagem C. Aqui é Assembly para 8051. Nossa função principal está aqui, marcada por esta label, e perceba que no Break, quando ele encontra uma instrução Break, está marcada aqui, eu tenho um Short Jump para a label L Main 1, ou seja, principal 1, que está aqui embaixo. E aí eu tenho o encerramento do programa, porque aqui eu não tenho nenhuma instrução adicional. O Main está terminando aqui, e ele encerra diretamente. É isso que está ocorrendo. Mas perceba que o Break me gera uma instrução de desvio aqui. Short Jump é o nome desta instrução. É um desvio incondicional. Então, ele gerou uma instrução de desvio. Então, o que vai acontecer no Assembly se eu modificar este Break para um Return, por exemplo? E aqui eu não preciso colocar valor, porque o Main, aqui no Micro-C, aceita o tipo Void. Então, não precisa retornar valor nenhum. Mas vamos compilar de novo. O nosso Assembly gerado agora é diferente. Ligeiramente diferente. No Return, ele executa, de fato, uma instrução Return. E não mais um desvio incondicional para o endereço. Então, ele está retornando a função, portanto, encerrando-a diretamente. Conseguiu ver a diferença? É uma diferença bastante fácil de compreender. Então, em resumo, o Break, ele encerra um laço de execução, que eu utilizo para encerrar. Um While, um For, abruptamente, ou um Do While, ele pode encerrar também um Case, na instrução Switch. E o Return, ele encerra a função completa, seja a função principal, ou alguma função auxiliar, que eu estou executando. E você viu aqui no Assembly, para 8051, que de fato, as instruções, na linguagem Assembly, mudam. Quando eu utilizo o Return, ou quando eu utilizo o Break. Aqui, se houvessem instruções adicionais, depois não seriam executadas com o Return. Então, preste atenção. Isso. Você, geralmente, não vai utilizar o Return, desta forma que eu usei. Eu usei aqui só para ilustrar. Você vai utilizar um Break, porque poderão ter outras instruções, depois deste While, que devem ser executadas ainda, antes do Main ser encerrado por completo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Lembre de deixar aqui, as sugestões nos comentários. E esse foi mais um vídeo, em parceria com a Rendaque Componentes. Muito obrigado por assistir. Maratone o canal. Confira todo o conteúdo. Quase 4 mil vídeos aqui para você. Em breve chegaremos nesta marca. Um abração, e até a próxima. E até a próxima. Tchau.